O veículo com placas de Teresina é produto de roubo. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira na capital piauiense. A partir de rastreamento, o sistema apontou a localização em Caxias. A partir destas informações, os policiais militares iniciaram buscas na cidade. E a gente resolveu entrar no Lava Jato para conferir, pois foi muito rápido e o carro tinha desaparecido. Haja visto que o copo tinha certeza que o carro estava no local. Quando a gente entrou no Lava Jato, localizamos, entendeu? Ele tinha saído, segundo o irmão dele, para ele deixar um veículo que já tinha acabado de lavar. E quando ele chegou, a gente conversou com ele, entregou a chave, ele não reagiu. Fernando Moura de Barros, de 23 anos, responsável pelo Lava Jato, foi levado à delegacia para dar explicações. A polícia civil investiga o caso. O autor do roubo do veículo não foi identificado.